Já está disponível aqui o modo, né, bonitinho. Eu tinha visto até que eles já tinham atualizado o menu, mas o modo de jogo em si não estava disponível. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente jogar, vamos dar uma olhada na coleção, que eu quero ver como que está bonitinho. Coleção, eles não arrumaram aqui a arte, realmente tinha sido mostrado que estava com esse bug, eles ainda não arrumaram o bug, mas enfim. Essa daqui é a nova estampa, universal, né, pacote resort de ski diamante neon triplo. Bem com essa skin de arma, eu imagino que tem uma skin de acessórios também, né, sim. Tem essa skin de acessórios aqui, que particularmente eu achei meio feia, ela fica com a mira meio azul clarinho, azul meio ciano. Branco aqui embaixo, uma textura meio de red dot aqui do lado. E tem também, claro, a branca, que a gente conhece do ano passado, que, pô, vamos combinar que é bem mais bonita, tá bom. Tem essas duas skinzinhas. Em termos de red gear uniforme, eu acho que só tem três novidades, né, tudo isso daqui já era do ano passado, né, do Snowbrow de 2021. Que eu saiba, tem a coleção nova do Grimm, espírito da oficina, do bagulho de presente sinistro. Ele vira tipo um elfo ou duende de produção, não sei se é o elfo ou duende que ajuda o Papai Noel na confecção dos presentes. Mas enfim, tá aí, tem o bigodino também, tipo Mamãe Noel com o Papai Noel, não sei qual que foi a ideia aqui, mas tá aí. Cabelinho da Dolcebe fica branco, tem o floquinho de neve aqui, tem a red girlzinha, tudo item lendário. Tem também o do Sans, né, cadê o Sans? O Sans, ele vira meio que um elfo mesmo, o gorro do elfo. Uma red gear bem bonitinha, bem bonitinha. Geralmente as skins de Natal e de Halloween, elas são bem bizarras mesmo, é algo que não, que você não imagina você utilizar numa partida. Tipo, mano, Rainbow Six é um jogo tático, olha o uniforme que tem, tá ligado? Talvez eu compre esse daqui do Green, né, eu comprei só o pacote lá com créditos R6, porque é o único que eu acho que é utilizável, de fato mesmo, dentro das partidas. De fato, em skin de arma, não tem nenhuma 3D, né, não tem nenhuma, assim, uma skin muito louca. Continua que a única skin 3D mesmo, especial, é a UZK, que tem os detalhes branco aqui vazando. Enfim, é uma coleçãozinha legal, tem os retratos de agente esse ano, isso daqui é bem legal também, dá pra dar uma customização bem maneira. Tem os novos amuletinhos, ó o amuletinho aqui bonitinho, ó, o Jäger e o Tatiana tá junto no teleférico. Meu Deus, ficou massa, ficou massa. Enfim, tem o novo fundo também desse ano, é uma coleção de 61 itens, isso dá o quê? Pra mim só faltam 16 itens, que eu imagino que sejam os novos, porque eu realmente, eu não tenho, eu já peguei toda a coleção no ano passado, né, eu não lembro se eu peguei ou se eu recebi da UB, mas eu acho que eu peguei a coleção, enfim. Toda a coleção aqui concedida, bonitinho, só deixa eu abaixar aqui um pouquinho a música que tá muito alto. Enfim, pra mim, tá aparecendo 180 mil essa coleção. Se são 61 itens e cada um tá por 11.250, ah não, são 12.500, né, porque eu tenho o desconto do passe, verdade. Isso daqui é uma coleção de 760 mil pontos de credibilidade. Caras, 760 mil pontos de credibilidade, isso daqui é muito alto. É bizarro, porque isso daqui, mano, é bizarro, porque isso daqui é um negócio que não vai mudar, tá ligado? Tipo, aqui são 760 mil pontos de credibilidade, mas isso daqui não muda, por quê? Porque a Ubisoft te fala, ó, isso daqui é uma coleção que deve custar aqui uns 350, 400 reais. Se você quer um negócio de graça, você vai ter que jogar pra caramba. E como a Ubisoft só mantém o Rainbow Six Siege por conta do lucro que ele dá, a Ubisoft não vai ser burra ao ponto de colocar uma coleção que dá rios de dinheiro pra eles de graça, né, ou de uma forma super acessível de conseguir. Isso é meio triste, porque se você for parar pra pensar, hoje o Rainbow Six, ele não se mantém de player de jogador, patrocínio, nada do tipo. É realmente só pelo lucro que ele dá, tanto que o Rainbow Six, se eu não me engano, ele tá no top 3 ativos mais rentáveis da Ub, tá ligado? Se você colocasse em Assassin's Creed e o Rainbow Six, eles estão parecidos pra você ver quanta grana. O Rainbow Six, mesmo com quase 8 anos de vida, tá dando. Por outro lado, o Rainbow Six, se eu não tô enganado, ele é o único que te deixa comprar as coisas com pontos de credibilidade. Então, se eu for comprar aqui um pacote, eu posso comprar com dinheiro real, que são os créditos R6, ou com as moedas que eu tenho jogando. Então, é por isso que eu falo, mano, não compensa você vir aqui na loja, por exemplo, e, nossa, olha que pacote bonitinho. Deixa eu dar aqui 45 mil em skin. Porque se você for parar pra analisar, você tem aqui um pacotinho de skin, que se você juntar pra caramba, né, tipo 760 mil, você consegue desbloquear toda a coleção e ainda converter os pacotes que você ganha no passe de batalha em créditos R6 de graça. Ou seja, você tem uma coleção de 400 reais de graça e você ainda ganha créditos R6 que são pagos de graça no seu jogo. Não é mamando bola, não é defendendo a Ubisoft, realmente, 400 reais nisso daqui ou 760 mil pontos de credibilidade é coisa pra caramba. Mas se você for parar pra pensar, ao invés de você ficar abrindo alfa pack, comprando skinzinha normal, você pode muito bem juntar o preço de uma coleção, que vai demorar, já te garanto. Você pode juntar o preço de uma coleção, vir aqui, desbloquear a coleção completa, depois você vem aqui no passe de batalha, vai completando os desafios semanais que te dão um pacotinho de graça e farm R6 credits de graça. Isso daqui de 760 mil pontos de credibilidade é realmente muito triste, muito triste. Pensar que o Rainbow Six com 7 anos só se mantém por causa do lucro que ele tem com passe de batalha, venda de year pass, elite skin, skins da Pro League, skins de time também, venda do jogo principalmente, é muito triste. Mas de qualquer forma, depois a gente vai dar uma olhada aqui no que a gente compra. Vamos jogar logo o Game Mode, porque eu tô ansioso pra ver se eles fizeram alguma diferença na gameplay ou se ficou a mesma coisa. Mas de qualquer forma, vamos lá dar uma olhada. A skin sazonal aqui, 1512, todos estão por 1500? Todos 1500. Vamos dar uma olhada no Game Mode, que eu quero ver o que eles fizeram neste ano para o Snowbrow. E aí